Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Yakuza Like a Dragon! Então, indo agora falar com aquele ex-famoso ator coreano, é melhor eu pegar logo um pouco d'água pra ele, ei, tudo bem aí? Achei que isso pudesse te ajudar a melhorar, valeu, agradeço muito, da outra vez que eu falei com ele ele tinha me pedido água, eu não tinha, eu fui comprar uma garrafa d'água e trouxe pra ele, ah, bem na hora, você é meu salvador, bicho, espero que nenhum dos seus fãs te reconheça assim, nem me fala, tenho perturbado estranhos e incomodado nos bares, só porque não consigo desapegar das glórias do passado, a gente colhe o que planta, né? Olha só pra mim, 10 anos se passaram e não fiz nada de relevante, acho que o lado positivo é que meu japonês melhorou enquanto eu bebi até cair, mas é só, era pra eu ser um ator, e o ator que perdeu todos os fãs não passa de um coitado fingindo ser alguém que não é, ó! Ei, chega de lágrimas, tá bom? Cara, você é uma figura Eita, nóis, e essa aí? Com licença, por acaso você é... Yusama? Samá? Ah não, não poderia ser, mas você se parece muito com ele Você disse Yusama? Tipo o Biru Samá? Sim, um tempo atrás havia um ator incrível chamado Yu Yu Jin Que é ele mesmo, né? Todos da minha geração eram apaixonados por ele Sempre que ele aparecia na tela ou em público, dava pra ouvir os gritos dos fãs ensandecidos Uau... Nossa, pelo jeito ele era praticamente venerado Sem dúvida, quando eu olhei pra esse rapaz Achei que estivesse olhando pra uma cena do Nossa Sonata de Inverno A semelhança de cair o queixo Tem até um cartazinho ali, ó Um pôster, né? Sei lá o que que é Você deve ser uma fã de verdade para levar isso por aí com você Haha, uau... A semelhança é incrível, né? Sim, o filme é uma obra de arte Praticamente decorei as falas Isso é o máximo que eu sei de coreano Que a novela era coreana Sabe, eu conheci meu marido nesse parque Você acredita que nós dois viajamos para qualquer lugar Onde Yu-Sama tivesse filmado? Nossa, então ele também era Muito fã? Ah, com certeza Você ficaria surpreso com a quantidade De homens que gostam Dos filmes do Yu-Sama Nos demos bem na hora Haha, eu acho que o gosto em comum ajuda Bastante, né? Acho que sim Sempre que queríamos comemorar Acabávamos voltando aqui Nós adorávamos caminhar e conversar E, é claro O assunto sempre era o Yu-Sama Na verdade Hoje é o aniversário do falecimento do meu marido Então estou andando e refletindo Curtindo todas as lembranças que criamos juntos Ah, não sabia Sinto muito Como é que ia saber, né? Não, não sinta Poder falar do Yu-Sama de novo Faz com que eu me lembre Desses dias incríveis Yu-Sama Se você estiver por aí Espero que retorne às telonas algum dia Fico me perguntando onde você está E o que está fazendo agora Bom, contanto que esteja saudável e feliz Já me basta Acho que o Yu-Sama é um cara bem sortudo Por ter fãs como você Ah, não Sou só uma senhora com tempo de sobra Mas uma coisa eu digo Nós, os fãs Sempre deixaremos um lugar reservado em nossos corações Para ele voltar quando quiser A obra dele me inspirou a vida toda E com certeza não sou a única Não seria triste se ele achasse que ninguém está esperando a volta dele? Sabe, ele é a nossa estrela principal Bom, acho que já falei demais Mas seria ótimo ver vocês de novo Cuidem-se Essa mulher roubava panfleto, né? Ah, tá bom Uau Uau Você é mesmo fã de verdade Valeu Essa era fã mesmo, hein? O que você estava falando mesmo? Que perdeu todos os seus fãs? Espero que você tenha prestado atenção em tudo Aquela senhora só falou coisas boas sobre você E sempre com um sorriso no rosto Acho até que ela beijaria o chão onde você pisou Eu sei, ela foi muito simpática Então, se você ficar aí bebendo até a morte Não magoaria os sentimentos dela? O mesmo vale para os seus outros fãs de verdade Talvez Acho que tenha usado meus fãs como desculpa A realidade é que eu queria fugir da dor que causei Fui eu que abandonei eles Agora, há uma montanha na minha frente Mas se eu encontrar o equilíbrio de que preciso Com certeza vou conseguir superá-la Eeeh, quer dizer então que você vai dar a volta por cima? Ai Sim Quero ser ator de novo E mesmo que apenas uma pessoa se importe Farei isso por ela Tô contigo, pra cima deles É Vamos por partes Preciso recuperar a forma Eliminar a barriguinha de cerveja e tudo mais De qualquer maneira, até depois, caso Gassan Ok Legal, será que terminamos essa missão aí? Não, pelo jeito não Vou encontrar esse cara de novo Já tinha encontrado ele, né Uma missão que eu já tinha iniciado Quando eu termino a missão Aparece escrito fim ali Coisa que não aconteceu dessa vez Senpai, você já viu aquele circo? O que lá? Sim, eu vi Eu fui em expectando nada Mas foi realmente bem divertido Eu sempre quis ver um tigre Ride um bola assim O único que eu não me importava Foi o o ombro doce O tigre completamente Ignorou ele Yasuda's circus troupe Parece que está ficando bastante popular Eu não posso realmente dizer o mesmo Para Yasuda, though Bem, foi o mesmo com a bear Eu quero ver o menos uma vez Antes que eles fecham Eu vou para o ombro Para o milagre Para o milagre No novo cara Shut off the equipment Before leaving the premises It's fine I'll be right back Not like we get much break time anyway Tch, no guy needs to learn some manners Well, no surprise there What do you say we go on break too? I'm starving Same Yeah Let's go get some Katsudan So the circus is ending soon, huh? Maybe I should stop by Aproveitar que eu tô aqui, né? Vamos colher aqui a... O resultado das sementes que eu plantei no meu vídeo passado Você já colhe, já planta de novo Porque essas coisas aqui são muito úteis Depois você leva lá no Survive Bar E aí você troca por pratos Que vão recuperar mana Vão recuperar vida Entre outros atributos E você pode também recuperar itens Você pode também conseguir itens Como um bonsai, um boquê de flores Que você pode usar em missões do jogo Então sempre que eu passo por esses lugares Que eu posso plantar alguma coisa Eu planto Ou eu tô plantando Ou eu tô colhendo Sempre tô fazendo isso Vamos de novo falar aqui com carinha do circo Porque essas missões do circo dão muita grana Senhoras e senhores Sejam todos bem-vindos É o grande circo de animais Logo mudaremos para outro lugar Espero que curtam o espetáculo até o fim Mentira isso, né? Vá Ah, Kazugassan Você veio O cara trocou o cadeado dessa vez, né? Pois é Os negócios estão bombando, né? Sim, obrigado Nunca tinha visto tanto público Sério? Nossa trupe é pequena Nossos espetáculos também Só tem esse público todo Porque o pessoal ouviu falar Da sua luta emocionante Com a nossa Katerine Chan Que era a tigresa Que eu lutei contra ela Pô, aquilo lá não foi nenhum espetáculo Eu tava arriscando a vida Pra botar o bicho de volta na jaula Já fiz isso duas vezes Com o urso e com a tigresa Eu sei, eu sei Mas admita Com essa multidão toda Valeu a pena Pra quem, filhinho? Valeu a pena pra você, né? Verdade O Kazuga falando Aliás O circo não devia mudar de lugar? Vocês Tem outra cidade pra visitar, né? Ai Sim, esse é o plano É uma pena Dada a nossa popularidade Por essas bandas Mas tem muita gente À nossa espera No país todo A vida circense É muito mais difícil Do que parece Por isso queremos Dar o nosso melhor Em qualquer lugar Espero que se divirta Aqui hoje Kazuga-san Ainda bem que agora Tem só um macaquinho aí, né? Se fugir Não é tão perigoso O espetáculo de hoje Vai contar com a participação Da nossa chimpanzé Clara-chan Chimpanzé? Que alívio Depois da ursa E da tigresa Tava achando Que o próximo bicho Ia ser ainda maior Tipo um elefante Não, não, não Kazuga-san Nunca subestime Um chimpanzé A Clara-chan é muito esperta E este espetáculo Demonstrará Como ela é inteligente E sagaz E a memória dela É excepcional Ela memoriza Qualquer coisa Só de olhar Principalmente gestos De mãos simples E repetitivos O cara já falou Como ela vai escapar, né? Ela vai apertar Os botõezinhos ali Do cadeado, né? Uma macaca de talento Mas se ela é tão esperta assim Será que não consegue Roubar a chave E tentar fugir? Não quero mais problema Pro meu lado Não se preocupa Já aprendi a lição E agora botei cadeados Com combinação Pronto Ela decora Gestos com a mão, né? Com eles Não preciso me preocupar Com chaves perdidas Ou roubadas Bom Acho que foi um progresso Agora vem Cumprimentar A Clara Chan Ela é uma fofa E é um sucesso Com as crianças Mamãe Olha só Uma macaca Isso Ah Ela tá dando Tchauzinho pra nós Que fofinha, né? Como sabe que é macaca Não é macaco Como que eles sabem? Viu? Ela é uma verdadeira artista Não acha? Que legal Ela é muito boa em escalar Quero escalar assim Ah é? Ela também é boa em subir em árvores Peraí Subir em árvores? Olha lá O terceiro animal Que escapa da jaula, né? A Clara Chan Escapou Três bichos Três bichos Três fugas Isso só pode ser pegadinha Cadê as câmeras? Droga Você disse que essa não ia ter problema Talvez ela tenha memorizado a combinação do cadeado Acha? Talvez você tenha subestimado sua chimpanzé De qualquer forma Temos que ir atrás dela Ela foi por ali Circo nunca mais Caramba I swear Ela veio assim O que é ela? Aqui ela está Clara Chan Vá-vá Oh shit Não me diga Me Clara 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 está na caixa Arranca 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 Onde ela aprende a lidar com isso? Acha Ela deve ter assistido Abena Onde ela fornece Tire Tire Sério? Casaca Sabe Quero Onde ela é Minha Final Onde ela vai Por favor Sabe Clara Marachan! Se isso se torna, eu vou estar em grave danger! Sim, eu ouvi você primeiro duas vezes! Pronto, só porque eu achei que não ia precisar enfrentar o animal dessa vez, o lazarento do macaco entrou numa escavadeira. O idiota que estava operando a escavadeira foi embora, saiu para comer um katsudon. Katsudon é uma comida japonesa mesmo, é um arroz com ovo, com carne de porco a milanesa, molho e tal, né? E o lazarento foi embora e deixou a escavadeira ligada. Como essa macaca tem essa habilidade de decorar gestos simples com as mãos, então ela devia ver o que o cara estava fazendo dentro da escavadeira e ela está fazendo igual. Então ela vai conseguir mexer a pá e vai conseguir, olha só, vai conseguir atacar a gente. Ainda bem que eu tenho resistência. Levei só dois de dano, que não é nada, só que eu perdi precisão na hora que eu for atacar. Eu tenho a maior chance agora de errar o ataque na hora que eu for atacar. E já aproveita aí para deixar o seu like no vídeo, não vai esquecer. Clica no gostei e inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, hein? Não vai esquecer, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Todos os dias vídeos novos aqui no canal. Legal, bem legal ali a escavadeira, até que ela é bem feitinha. Quando você chega pertinho, você vê que a textura ali da pá oxidada, ela não é tão boa assim não. Mas olhando de longe, até que é bem feitinho. Parece até agora que a pá está úmida. Legal, o jogo está bacana, está bem legal. Estou gostando bastante aí do jogo. Achei que o jogo ia explorar alguns outros aspectos da Yakuza. Como eu falei, o caso da tatuagem, que eu já falei algumas vezes, né? Tatuagem ainda é um tabu no Japão. Aliás, tem pessoas que passam, turistas que passam por problemas no Japão. Problemas entre aspas, né? Vamos chamar de restrições. Porque você vai até hoje no Japão, depende do lugar que você vai. Você vai, sei lá, numa piscina, vai numa praia, por exemplo. Vai, sei lá, num... Às vezes até num ginásio. E tem placas lá de proibido tatuagem. Você não pode entrar. Se você tiver tatuagem, você não pode entrar. Teve até um tempo atrás que os tatuadores estavam fazendo protesto lá no Japão. Eu acho válido o protesto, né? Porque não é porque a pessoa tem tatuagem que é um bandido. Isso é óbvio. Isso a gente sabe disso. Mas os tatuadores também não usaram uma boa argumentação. Porque entrevistaram alguns tatuadores, um tempo atrás, que eles estavam fazendo manifestações lá no Japão em prol das tatuagens. Pra que eles tivessem liberação, né? Pra poder fazer as tatuagens. Porque tem umas coisas lá no Japão, se você quiser fazer uma tatuagem tradicional, você precisa de uma liberação médica pra fazer a tatuagem tradicional. A tradicional, né? Então eles estavam brigando contra isso lá. Só que aí os caras falam, Ah, porque essas pessoas que fazem as leis, elas não tem tatuagem. E quem não tem tatuagem, não vai conseguir apreciar uma tatuagem. E isso também é um absurdo que o cara fala, né? Como se falassem, ah, você que nunca compôs uma música, você não sabe apreciar uma música. Não é porque eu não gosto de tatuagem que eu não possa saber apreciar uma tatuagem. Ou porque eu nunca compus uma música que eu não possa apreciar uma boa música. Então a argumentação é muito ruim. E eles ainda falam, ah, é porque eles ficam associando tatuagem com bandidagem e isso não tem nada a ver. E eu falo, já falei várias vezes aqui no canal, que é uma das frases mais burras. É isso não tem nada a ver porque tudo no universo tem a ver com tudo. E realmente a tatuagem foi durante muito tempo uma marca da Yakuza. Não começou com a Yakuza, a tatuagem no Japão não começou com a Yakuza. Mas durante décadas e até hoje, a tatuagem ela foi e é marca, é uma das marcas da Yakuza. É normal os Yakuza terem um corpo quase todo tatuagem. Tudo que fica coberto por roupas, eles tatuam. Então realmente existe essa associação da tatuagem com bandidos. Ah, mas hoje não mais. Tá tudo bem, mas não fala então que associação é por preconceito da sociedade porque não tem nada a ver. Não é preconceito, é conceito. As pessoas viam que os tatuados, no geral, eram bandidos. Caraca, 300 mil IAs por esse combate, que beleza. Mas ainda assim, o que um maluco. O que o que a gente vai sair dessa? Ei, você viu isso? Isso foi uma perfeição. Isso é parte do circo? Tem que ser. Comboi vs. Digger Chimp. Agora isso é divertido. Eu estava no lado da minha sala. E como é aquele fogo? Eu espero que vocês tenham gostado desse acto. Seja gostando do resto do show, enquanto apresentaremos um outro acto naquela sala. Wow! Tem uma sala também? Você acha que vai ser divertido como o que a gente só viu? Vamos ver. E como é? Eu estou com o outro lugar. Vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa é uma última tóquita de minha apreciação. Eu realmente espero que isso seja o último momento. Eu realmente pensava que aquele chimp ia me matar. Sim, eu realmente não posso agradecer você suficiente, Casca-san. Oh, e isso não é só por todos os momentos que você ajudou me. É também por me mostrar uma nova sida de emoção do público. Eu já estou fazendo esse circo há muito tempo agora. Há animais jogando balas, jogando por caixas, coisas que você pode ver em qualquer circo, realmente. Eu não consegui descer esse circo do que é considerado o pato. Claro, há muitos sorrisos no público, mas não há algo mais? Casca-san. A próxima vez que você conhece, nós temos uma batalha entre man e bear, então man e tiger, e finalmente, man e excavador-driving chimp! Foi esses espectáculos que mantivem o público no lado de seus sítios, seus olhos se conectaram à performance. A brilha, a surpresa, a emocionada, a alegria... Todos combinam para formar algumas experiências imersivas realmente imersivas. Eu gostaria de continuar a oferecer as audiências com mais fantásticas como essas. É isso mesmo. E com isso, eu tenho apenas uma última, última pergunta. Você me dá o honra de se juntar à nossa circo? Eu? Sim. Você e meus animais preciais vão fazer a equipe ultima. Eu estou confiante que nós possamos até se tornar a circo número 1 de circo. Bem, eu, uh... Eu vou fazer o meu melhor para conseguirmos um excavador de nossa própria. Eu vou levar a loan. Ou você preferir um tráque? Eu vou pegar um tanque, por tudo que importa. Eu não me engano, não me engano. Ah, não me engano assim. Nós poderíamos ser o mais famoso circo do mundo com uma troupe como o nosso. Olha, eu vou ser real com você. E agora, a macaquinha e a Clara-san se candidatou. Para a confeitaria em Chiban. Por isso que é legal também você fazer as missões secundárias. Você consegue gente para o Disque Ajuda e gente para a confeitaria. Então não adianta eu ir para a confeitaria agora. Até adianta, né? Só que aí fica mais caro, porque eu não vou ter gente para trabalhar. Vai ser mais difícil eu ter sucesso. Então é melhor você fazer as outras missões secundárias antes de focar lá nos desafios da confeitaria que eu já mostrei para vocês. E eu consegui no total, só com essa missão aí do circo, eu consegui no total 650 mil ienes, né? Consegui 300 mil ienes agora, 200 mil ienes quando eu lutei contra a Tigresa e 150 mil ienes quando eu lutei contra o Urso. 650 mil ienes que é mais do que um quinto do total que eu preciso aqui para continuar com a campanha principal. É mais do que um quinto do total de 3 milhões de ienes que eu preciso aqui no jogo. Já consegui uma boa grana, né? Já não parece impossível aquela meta de 3 milhões, juntar 3 milhões de ienes. Quando eu comecei esse jogo aqui, parecia realmente uma façanha impossível. Mais do que Herculana. Praticamente impossível. Legal, temos mais uma missãozinha aqui para a gente iniciar. Poeira detectada, poeira detectada. Ué, que coisa é essa? Ho, 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 ho! Nunca esperei que o Soji fosse reagir a pessoas. Parece que suas roupas estão sujas. Eu de roupa suja? Não é muito educado falar isso para gente que você nem conhece. Falando em roupa e esse jaleco de maluco. Ah, me desculpe. Sou o professor Okta, criador do Soji. Ah, entendi. Mas você não para de falar de Soji. O que é isso, afinal? O quê? Jovem com cabelo de arbusto. Você disse que não conhece o Soji? Nunca ouvi falar. Sabe, o Soji, o robô de limpeza domiciliar altamente popular que já vendeu mais de 5 milhões de unidades. Sério? Nunca ouvi falar. Nunca vi isso na vida. O quê? Não imaginei que havia alguma alma em nossa grandiosa nação que nunca tivesse ouvido falar do Soji. É como se você tivesse vivido numa caverna ou atrás das grades. Mas para tudo, está me dizendo que isso é um robô de faxina? Eu nem sabia que isso já existia. Estamos na era de ouro dos aspiradores automáticos. Com o toque de um botão, o Soji deixa sua casa limpa e brilhante. Essa latinha? Nem imagino. Mas deve ser incrível. Certamente. E o renome já é nacional. Falando nisso, estou na fase de planejamento de um novo modelo do Soji, que foi solicitado pelo Estado. E sabe com qual meta? Criar um modelo capaz de limpar cidades inteiras. Limpar cidades inteiras? Com essa coisinha? Não, não, não. Seria ineficiente demais limpar toda a cidade de Okohama com esse tamanho. Portanto, o plano é criar um Soji com 4 metros de largura, 1.5 metros de altura, uma força de sucção 5 vezes mais potente do que o modelo atual. Caraca? Vai ter uma coisa grande assim andando pela cidade? Tipo, isso não vai apavorar a criançada? Até a adultada também, né? Dificilmente. Vou implementar recursos adicionais para garantir que o Soji seja reconhecido por Okohama como um amigo da vizinhança. Vai colocar a roupa do Homem-Aranha no robô, né? O amigo da vizinhança. Sei. Porém, o subsídio do governo por si só não consegue cobrir os custos. Estou tentando arrecadar fundos de diversas organizações, mas não tem sido muito fácil. Uau. É, montar robôs de última geração não deve sair barato. Mas, cá entre nós, eu não ficaria incomodado de ver esse lugar mais limpo. De quanto mais você precisa para construir a máquina? Vejamos. Levando em conta meus fundos pessoais, estimo que 1 milhão de iens deve cobrir tudo. 1 milhão? Isso não é pouco trocado, não. Você está oferecendo alguma coisa para quem for ajudar? Certamente. Se investir seu dinheiro e este projeto render lucro conforme planejado, você receberá um dividendo robusto. Também lhe darei acesso ao novo modelo do Soji, para alugá-lo quando quiser. Então, o que acha? Bom, deixa eu pensar. Quando eu tiver algum dinheiro sobrando, vou ver como posso ajudar. Ah, jovem arbusto. Não. Lorde arbusto. Muito obrigado. Sei que isso vai dar um trabalhão, mas boa sorte com o robô. O senhor tem minha gratidão. Em todo caso, até a próxima. Pô. Dá 1 milhão para o cara, está dando um baita de um trabalho para eu juntar os 3 milhões que eu preciso, né? Mas talvez seja o jeito de ganhar muito dinheiro. Talvez seja esse. Investir num negócio de risco, alto risco, alto retorno, se der certo, né? Então, acho que o esquema é eu deixar. Eu tenho esse dinheiro, né? Lorde arbusto, como vai? Ainda estou aqui, aberto a qualquer verba que puder obter. Faltam 1 milhão de iens para atingirmos a meta. Falta tudo, né? Porque eu não dei nada para ele. Cada ien ajuda. Gostaria de investir, Lorde arbusto. Aí eu tenho 1 milhão e 471 mil, 025, né? 25 iens. Dei 1 milhão para o cara. Baita de um trabalho para juntar esse dinheiro. E com isso temos 1 milhão. Finalmente disponho dos fundos para financiar a construção. Eureka! Haha, nem acredito que eu te dei 1 milhão de iens. Tudo graças ao senhor, Lorde arbusto. Sou muito, muito grato. Agora, sem mais atrasos, estou voltando ao laboratório. Imagino que eu vou ganhar esse robô aí, né? Estou esperando para ver o que aumentar de tamanho vai fazer para a marca SODI. O senhor vai se espantar. Enviarei uma mensagem quando estiver pronto. Beleza! Então, deixa eu ver. Recomendo que venha preparado. Preparado como? Venha sujo, né? Cheiro de poeira? Tá certo. Então, eu imagino que eu vá ganhar este robô como aliado no Disque Ajuda. Imagino que eu deva, no mínimo, recuperar meu dinheiro, né? Eu acho que vai dar certo. O robô tal. Então, eu imagino que, no mínimo, eu vou recuperar meu dinheiro e eu devo ganhar mais dinheiro pelos lucros, tal. Vou ter os dividendos aí. Então, talvez, eu ganhe, sei lá, investi 1 milhão de iens. Talvez eu ganhe 2, talvez 3 milhões de iens. E essa missão, por si só, já resolva meu problema, né? Ah, e os caras rebolando a bundinha, meu Deus do céu. Eu entrei aqui porque eu quero mostrar pra vocês os golpes especiais que eu desbloqueei. Os golpes em dupla, né? Que eu desbloqueei. Os golpes em dupla, né? E esses aí são os dois Tag Team Attacks que eu desbloqueei e não tinha mostrado pra vocês. Eu já mostrei pra vocês o Tag Team, o ataque em duplo. Eu já mostrei pra vocês o ataque com todo mundo, que é o ataque do Kazuga. E aí eu mostrei pra vocês o ataque da Saiko. Cheguei com ela no nível 5 de afinidade. Você tem que chegar no nível 5 de afinidade. Pra desbloquear o Tag Team aí do personagem, né? Então já tinha mostrado da Saiko. Já tinha mostrado do Adachi. Desbloqueei o do Namba. Cheguei no nível 5 de afinidade com o Namba. E cheguei no nível 5 de afinidade com o Jungi. Tá faltando eu chegar no nível 5 de afinidade com o Zao. Que acho que tá nível 2 ainda, vai demorar mais. Esse aí foi o último a entrar no grupo. O cara entrou com nível 0. Então pra chegar no nível 5 com esse carinha aí, vai demorar mais. Por isso que eu tô deixando ele no grupo ativo. Porque se eu deixo ele fora do grupo, estando nível 2, ele me dá... Acho que 70%. Ele ganha o Zao, que é o único que não tá no nível 5. Todos os demais estão no nível 5. Estando dentro, estando ativo ou não ativo, lutando ou não lutando, eles ganham 100% de experiência. Só não ganham pontos de afinidade. Mas já estão no nível 5 de afinidade. Então dane-se. Eles já estão no nível máximo. O Jungi, se ele estiver fora do grupo, como a afinidade dele é nível 2, ele vai ganhar só 70% dos pontos de experiência. E ele não ganha afinidade. E eu preciso ganhar afinidade com ele. Porque só falta ele pra eu subir com afinidade. Os demais já estão todos no nível máximo de afinidade. Então eu quis entrar nesse combate aqui pra mostrar pra vocês os tag team attacks aí do Namba, que eu ainda não tinha mostrado. E do Jungi, que eu acabei de chegar com ele. Isso entre o meu vídeo anterior e esse vídeo. Eu fui lá no bar, no Survival. Você vai subindo de nível, de afinidade com os personagens. Vai chegar numa hora que o nível trava num cadeadinho. Você tem que ir lá no Survival Bar. E aí lá no Survival Bar, você... É Survive, se eu não me engano. Lá no Survive, que eu mostrei pra vocês, você vai começar a conversar com a pessoa e vai desbloquear a afinidade. Cada pessoa tem uma historinha. É até legal, tá? Eu não mostrei isso pra vocês, senão a série fica gigantesca. Mas existe uma historinha aqui pra você desbloquear de cada personagem. Então, cada personagem você vai ter que passar com isso. Você vai ter que passar com ele pelo nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 de afinidade. Geralmente, no nível 5 de afinidade, a história, ela converte pra um combate. Você vai ter que ir pra um combate, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar experiência e tal. E aí, você desbloqueia o tag team ataque. Então, eu já fiz isso. Eu já fui lá pro Survival. Aí, cada um conta a sua historinha. O Namba fala da história de quando ele era enfermeiro. Que ele ajudou uma moça lá que tava roubando as coisas. E ele assumiu a culpa. O Jong-Gi fala que ele fez cirurgia plástica pra aparecer com o líder lá da máfia. Então, ele era o chamariz pra matarem ele, não o líder. O Adachi fala da história de um cara que foi preso e o cara não era culpado. E ele tem remorsos por isso. Então, ele ajuda o filho do cara. A Saiko tem a história da irmã dela com o namorado. Que é um bandido e tal. Cada um tem a sua historinha. E a historinha vai desenvolvendo. Todas as historinhas vão se desenrolando lá no Survival Bar. Então, é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar pra vocês. Fico hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Tchau. Tchau. E aí